E aí meus senhores, tudo bem? Como vocês estão? Aqui quem fala é o Johnny Wolff, também conhecido pelos amigos como Stormer. Tudo bem, pessoal? E aí? Vou falar um pouquinho sobre o mercado no dia de hoje, um mercado bastante tenso devido ao coronavírus, devido a um monte de coisa. Então vamos falar sobre isso e o que foi feito no dia de hoje. Antes de nós falarmos exatamente o que foi feito no dia de hoje, eu vou solicitar para vocês, não se esqueçam do joinha. O joinha ajuda bastante a gente a divulgar nosso trabalho. Vou colocar aqui para vocês verem imediatamente o que foi feito dentro do índice futuro. Aqui é índice futuro, a abertura do índice futuro foi um gap de baixa. A gente está vendo que o gap de baixa foi produzido logo no início do dia. Eu fiquei olhando, prestando mais atenção no que ia ser feito. E aí o mercado faz o seguinte movimento. Ele começa a fazer uma movimentação de alguns candles de indecisão. Eu defini uma possível entrada na ruptura dessa máxima. O meu stop ficaria imediatamente abaixo dessa mínima do candle que foi rompido. E se perdesse essa mínima eu bateria na venda. Aí o mercado faz a minha entrada. Essa entrada aqui, ela aconteceu. Eu comprei para aproveitar o fechamento do gap. Não é o gap perfeito. O gap perfeito, o primeiro candle já é um candle de alta. Não é o gap perfeito, mas eu tomei a posição aqui. Levei o stop e aí reverti para venda. Ok, fiquei agora vendido. Meu alvo era 161 dessa amplitude para baixo. Meu alvo era 161 dessa amplitude para baixo. Meu alvo dessa venda então estava posicionado agora nessa região. O mercado foi evoluindo, fez essa nova movimentação aí. Depois fez mais um candle de baixa. Quando perdeu a mínima desse candle branco aqui com essa longa sombra superior eu vendi mais. Meu alvo estava nesse nível, como já mencionado. O mercado faz um inside bar com o VVAP caindo, mas eu decidi não vender aí porque eu estava longe da região de resistência. Esperei um novo repique que aconteceu neste candle aqui. Quando teve este candle com este inside bar, aí sim eu desenhei mais uma venda aqui. Eu estava começando a chegar bem perto do meu alvo. Essa minha venda tinha basicamente esse stop acima do VVAP, como a gente está vendo aqui. Botei meu stop acima do VVAP e produzi meu alvo sendo 161 disso para baixo. Aí o mercado realmente faz o movimento de queda. Começa se aproximando, bate na minha zona principal de alvo, chega em 161 do meu alvo. E daí quando ele bateu aqui na VVAP band, no alvo principal estava aqui. Batendo na VVAP band eu liquidei minhas operações vendidas. Fechei todas minhas vendas e fiquei olhando o mercado com um pouco mais de atenção. E o mercado faz esse movimento que a gente está vendo aqui, repicando até o VVAP. E quando bateu no VVAP formando este candle que vocês sabem que se chama preço de fechamento de reversão. Eu foquei em mais uma venda aqui. Pensei, vou fazer mais uma venda. Vou colocar meu stop acima dessa máxima e vou jogar meu alvo duas vezes o meu risco para baixo. O trade evoluiu, veio, se aproximou em 161. Quando chegou em 161 eu já estava pensando o seguinte, eu comentei isso com o pessoal da plataforma. Olha só pessoal, uma das primeiras maneiras que nós percebemos o final de uma tendência de baixa é olhando o tamanho do repique. Esse é um truque que eu quero passar para vocês. Como funciona isso? Digamos que no movimento de baixa que a gente está vendo aqui, nesse ponto, faz uma queda e o repique é de 2%. Nesse repique. Aqui. Depois o próximo repique, mais 2%. Depois o próximo repique, eventualmente mais 2%. Até que chega um momento em que o repique do mercado não é 2%, é 4%. O dobro dos repiques prévios. Este é o primeiro sinal de que o mercado vai reverter. O primeiro sinal de que o mercado pode produzir um pivô de alta, pode ter terminado toda a tendência de baixa, é quando o repique produzido é duas vezes o tamanho dos repiques prévios. E aí eu esperaria a formação de um recuo, justamente para fazer o quê? O pivô. O pivô de alta. E quando eu vi isso, o que eu estava olhando aqui? Esse repique daqui até aqui tinha 400 pontos. Repique daqui até aqui, 400 pontos. Repique daqui até aqui, 400 pontos. O repique que veio daqui até aqui, 715 pontos. Uou! Isso me chamou muito a atenção para a possibilidade de uma reversão da tendência. E aí quando o mercado faz esse novo recuo aqui e começa a se aproximar da minha zona de alvo, batendo aqui, exatamente em cima da mínima deste candlezinho aqui, eu olhei, cara, tá na hora de eu fechar esse trade. Quando eu fiz esse candlezinho branco, eu matei todas as minhas vendas e reverti para a compra. Bati na compra, nesse ponto. Com o meu stop nessa mínima. E onde é que é meu alvo? Onde é que é meu alvo? Bom, eu desenhei toda essa amplitude aqui para cima, como meu alvo. Não em 100, em 161. Então eu tinha agora um alvo localizado. Exatamente aqui. Na máxima do dia. E aí eu estaria construindo aquilo que eu chamo de V15. Aquilo que muitas vezes eu comentei com vocês que chama-se de V15. O mercado foi evoluindo rápido. Em poucos candles. Bateu no VVAP. Quando bateu no VVAP, eu realizei parcial. Admito. Realizei parcial. Não tive coragem de levar tudo até o alvo, não. Depois o trade faz o quê? Ele faz isso, esses candles aqui, que mostraram uma certa indecisão. Ele consegue cortar acima do VVAP. E aí senta em cima do VVAP agora como suporte. Faz um novo movimento. E aqui quando rompeu esse ponto. Aqui eu zerei as posições compradas. E quando rompeu aqui eu comprei de novo. Aqui eu tomei novas posições. Porque agora eu entendi que o mercado estava livre para realmente ir para a máxima do dia. E o mercado foi. E veio. E foi muito mais até. E quando o mercado bateu na máxima do dia, eu liquidei posições. E quando rompeu a máxima do dia, eu reentrei. Reentrei para operar o quê? O fechamento do GAP. E aí o mercado veio. Hoje eu operei legal. E eu fiquei comprado daí porque o gráfico diário ficou extremamente comprador. Nós podemos olhar isso. Isso é um gráfico extremamente comprador. Se eu afastar bem aqui a tela, botando o índice futuro. Para mim. Olha só. Olha esse canal de alta. Olha esse canal de alta do gráfico diário futuro. Olha esse recuo que aconteceu exatamente até a zona de suporte do alargamento. Então aqui a gente tem uma conjunção de fatores dando compra. Esse fundo prévio. Essa linha tem esse de alta. Essa linha de retorno do alargamento. Olha o estocástico lento como encontra esse sobrevendido. Isso tudo me gerou realmente a expectativa de que o mercado estava próximo de gerar um fundo. Tá? E aí eu trabalhei logicamente também a leitura de todos os movimentos que aconteceram. Quando rompeu aqui esse inside bar para cima, eu tomei mais posições. Isso aqui é price action. Isso é price action na veia, como se diz. Essa foi minha última operação no dia em 10 minutos. Quando rompeu realmente a máxima desse inside bar para cima. Com meu alvo 161 para cima e essa última operação me deu mais 620 pontos. Essa operação era a linha completamente alinhada com as médias móveis todas direcionadas para cima. Resultado do dia. Resultado do dia. Dentro do índice futuro, Wing 20. R$12.380. Nail it. O dia hoje foi um dia positivo. Hoje foi um dia legal de ser trabalhado. Utilizamos aqui técnicas basicamente. Basicamente o que a gente usou aqui como referência das principais. VVAP, para mim é importantíssimo. VVAP bands e os candles. Foi isso que mais me importou aqui nas minhas tomadas de decisões. Os price actions desenhados. Os price actions desenhados em cima das zonas expectivas de suporte. E depois eu trabalhei o conceito de padrão no dia. Que eu entendo como sendo um V15. Isso aqui para mim é um V15. Então isso tudo aqui para mim foi o que construiu o movimento do dia. Então assim, por que eu não uso volume? O pessoal me perguntou outro dia por que eu não uso volume. Porque gente, volume não tem comprovação científica. Não existe uma comprovação estatística de que o volume ajude para alguma coisa. Eu não posso usar uma coisa que não tem comprovação. O volume funciona para alguma coisa? Como tu sabe que ele funciona? Como é que tu tem certeza que ele funciona? Da onde que ele funciona? Quem é que te provou que isso funciona? Quem é que te mostrou que isso funciona? Tu tem um estudo estatístico mostrando que funciona? Não tem. E como não tem, fica difícil tu tomar alguma decisão baseada no volume. Dificílimo, eu diria. Porque tu vai ver rompimentos com alto volume que não funcionam. E tu vai ver perda de suporte com baixo volume que também não funciona. Por exemplo, como é que tu leria esse volume aqui? Esse volume alto. Aqui. Tu leria realmente como vendedores se comprometendo com a queda? E deveria atuar na ponta da venda portanto? E aí? Como é que tu leria, por exemplo, esse movimento aqui? Esse volume forte aqui? Vendedores reassumindo a ponta da venda? Depois de perder uma linha externa de baixa? Dentro de um canal de baixa? É assim que tu leria? E aí? Como é que tu leria, por exemplo, esse volume alto aqui nesse dia? Aqui. Nesse dia. Como é que seria lido esse volume alto aqui? Nessa barra enorme rompendo a resistência? Você leria isso como é uma continuação forte da alta? É uma grande chance que a alta continue acontecendo? É isso que seria lido? Só que o que aconteceu? O que que houve com esse volume aqui? Por que esse volume não funcionou como suporte? Por que os compradores não mostraram aqui realmente que estavam dominando o mercado? Ah, mas... É um rompimento. E é um rompimento com volume. E ele funciona com alguma coisa? Para lufas nenhuma. Existem 550 mil rompimentos que foram feitos com brutal volume e que não deram em nada. Não deram em nada. Absolutamente em nada. Por isso que eu não uso volume. Porque ele não ajuda. Olha só. Nós estamos rompendo aqui um retângulo em topo. Se eu colocar uma média aqui no volume... Vou botar uma média, tá? Média maior de 21. Volume quase duas vezes acima da média. Então, volume forte. Teoricamente, aumentaria a chance desse rompimento ser válido. Ó. E aí? E aí? Aí tu tá perdendo suporte aqui com volume. Aí tu pensa... Cara, é venda entrando forte. Vai cair muito mais. É? Foi? Caiu muito mais? Então assim, gente... O volume... Todos os livros falam que é importante olhar o volume. Que é importante perceber o volume. Que é importante... Para string trade. Não funciona para lufas nenhuma. Para semanal. Não funciona para lufas nenhuma. Mas absolutamente nenhuma mesmo. Ó. Rompimento de topo anterior com volume. Vai bombar. Bombou? Não. Então assim... Eu não uso. Não uso porque eu não tenho nenhum estudo estatístico me mostrando que ajude para alguma coisa. Eu trabalho em cima de fatos. Números. Eu não trabalho em cima de eu acho que funciona. Ou eu acho que não funciona. Agora, deixa eu mostrar assim. Estou a melhor. O negócio é o seguinte. Ó. Eu fiz aqui um estudo estatístico que indicou o quê? Porque quando a gente tem um inside bar sendo rompido com volume forte para cima. Um volume duas vezes maior do que a média dos últimos N dias para cima. Eu tenho 77% de chance de acertar duas vezes meu alvo. E quando eu não tenho volume. Eu contei o volume abaixo da média. Eu tenho 50% de acertar o alvo. Aí nós estamos falando de português claro e correto. Aí nós estamos falando de fatos. Opa. Pera aí. Realmente o volume forte aumenta a chance do meu alvo ser atingido. Bom. Eu tenho 20 anos de estudo no mercado. E eu já tentei testar isso. E eu já testei isso. Eu já procurei provas estatísticas. De que o volume funciona para aumentar o nível de acerto. De qualquer sinal operacional que possa ser feito. Preço de fechamento de inversão. Inside bar. Anyway. Qualquer um que vocês queiram. E sabe qual foi a descoberta maravilhosa que eu tive nesses 20 anos? Não. Rola. Para nada. Absolutamente nada. O volume. Muitas vezes o volume é fake total. Pode ser produzido. Produzido com a intenção de chamar a atenção das pessoas para aquilo ali. Então. Não uso. É simples assim. Eu sei que muitos me criticaram por isso. Mas essa é a minha opinião a respeito desse volume. Dessa ferramenta específica. Aí teve outro dia que o cara falou. Ah. Tu usa muito oscilador. Tu usa muito indicador. Cara. Eu consigo pegar um oscilador. E eu consigo testar ele matematicamente. Para dizer qual que é o nível de acerto. E qual que é o nível de falha dele. E se eu consigo. Eu não consigo fazer isso para coisas abstratas. Tipo. Elliot. Funciona? Não tem como testar. Eu trabalho em cima de fatos. Números. Eu sugiro que vocês. Com o dinheiro de vocês. Trabalhem também em cima de fatos e números. Esse sinal de entrada aqui. Com esse stop aqui. Com esse alvo aqui. Tem qual nível de acerto. Tem qual média de ganho. Tem qual média de perda. Tem qual expectativa matemática. É assim que a gente opera o mercado. Pelo menos. É assim que eu entendo o mercado. Sim. Eu terei dias ruins. Como ontem. Porque meus modelos não vão encaixar. Mas sim. Eu também terei dias bons. Como hoje. E como segunda-feira. O que importa. É que nos dias ruins. Eu perca pouco. E nos dias bons. Eu ganho bastante. Um grande abraço para todos vocês. Tudo de bom. Paz. Saúde. Prosperidade. Até mais.